É isso mesmo, a ideia aqui é tentar fazer um caçadores de mitos Bom, eu tô dentro de um apartamento que eu aluguei temporariamente Vocês sabem que eu tô customizando uma máquina E pra customizar ela eu tive que vir até um cara que tá numa cidade muito fria Mano, eu tô dentro de casa E olha isso, eu tô com duas jaquetas, mais uma camiseta E eu juro pra vocês que eu tô com frio Mano, chega aqui, Rafa, só pra você ter uma ideia Isso daqui é um pouquinho de como a gente amanhece Tá de noite, mas olha isso aqui, mano Ó, bem de perto, ó Mano, é inacreditável É muito frio esse lugar Olha só, eu tô com um termômetro aqui Tá mostrando como que tá aqui dentro 18 graus Se tá condensando o vidro, significa que lá fora tá muito mais frio Hoje, na parte da tarde, eu falei Mano, o sol desse lugar é ilustrativo Não tem porquê Um sol do caramba e um frio do caramba Engraçado que só começou o frio com a gente chegando aqui Exatamente, falaram que é uma das madrugadas mais frias Eu vou tentar refrigerar o computador Porque eu preciso usar esse frio pra alguma coisa, né? Tem que servir pra alguma coisa Eu vou tentar refrigerar o meu computador com o frio Já vou explicar pra vocês Mas antes, eu vou pôr esse termômetro aqui fora por um tempo Só pra vocês terem uma noção de como tá a temperatura lá fora Nossa, mano Só de abrir já veio o ventão aqui, ó Um vento Mano, vamos por aqui A gente tá no décimo andar, então O prédio também tá no alto O que ajuda Tá, vamos pôr Já começou a cair, ó 16 Vai cair Vocês vão ver Vou deixar aqui e já já a gente vê Depois eu vou comparar a temperatura lá de fora com a de dentro da geladeira Vocês vão ver como tá frio de verdade Bom, primeiramente, tô com o computador aqui montado Full Corsair Gabinete 5000X Gabinete full de vidro Frente superior Todo RGB lindo pra caramba E você consegue montar qualquer hardware Potente Um hardware mid Um hardware mais básico O que você quiser Dá pra montar essa belezinha da Corsair Primeiro Eu quero testar você que tem um computador quente em casa E mora no frio Será que Se eu pegar os dutos E colocar na janela Pra dentro da entrada de ar do computador Vai refrigerar melhor? Ou é mito? Por exemplo, aqui tem um radiador de watercooler Que tá puxando a temperatura daqui da frente Se eu fizer uma gambiala maluca nesse apartamento que eu aluguei Lá de fora Com o vento que entra pelos dutos Eu conseguiria canalizar um ar mais gelado pro radiador E teria menos temperatura? E depois eu quero colocar isso daqui Um dissipador de calor E será que a gente consegue refrigerar de forma passiva? Só com o vento que vem da janela Por dentro dos tubos E refrigerar o processador passivamente? Vamos fazer o teste inicial Com ele original pra ver Momento Maju Hoje está 10 graus aqui em Curitiba Sensação térmica de 8 O céu tá limpo Com poucas nuvens Umidade de 75% E o vento de 11 km por hora Quem mora aqui sabe que o vento chega muito mais forte Pode chegar até 0 graus Congelar as coisas Vamos ver se o meu processador consegue sentir essa sensação também Bom, vou colocar o teste aqui originalmente pra vocês verem Eu tô utilizando um processador aqui Que é um Ryzen 7 7700X Dá pra ver ele aqui Bom, esse é um processador quente Consideravelmente quente E a gente colocou aqui As ventoinhas do watercooler Pra trabalharem em 2000 RPM Tudo travado em 2000 E a bomba do watercooler tá 2500 RPM Claro que varia um pouquinho pra 2600 Mas essa é a média 2000 nas ventoinhas E 2500 na bomba do watercooler Estamos testando aqui A temperatura do processador nesse momento tá 87 graus Vamos deixar por uns 15 minutos Eu vou fechar a tampa do gabinete aqui agora Pra gente deixar esse teste rolando E ver como que é ele originalmente Claro que dá pra deixar esse watercooler ainda mais eficiente Nós podemos acelerar mais as ventoinhas ainda Mas eu não quero Porque eu quero deixar ele assim Pra gente testar antes e depois E também Essa temperatura é bem tranquila pra esse processador Lembrando que é um processador bem quente Mas tá aí 88 graus E vamos deixar por mais ou menos uns 15 minutos estressando Se isso der certo É o momento pra gente pôr a laça Cara, isso é brincadeira, mano 9.6 graus, mano 9.6 graus E com o vento A sensação é muito mais baixa que isso 9.6 graus É sacanagem, mano É muito frio Vocês vão estar entendendo É muito, muito, muito frio Pra vocês terem uma noção Eu vou colocar isso aqui Vou deixar um tempo dentro da geladeira E aí vocês vão ver a diferença que vai dar Ó, já tá subindo aqui, né? Tô com o dedo aqui Tá indo pra 15 graus Vou pôr dentro da geladeira Chega aqui, ó Só pra galera ter uma ideia Vamos pôr esse aqui E pôr lá dentro Pôr lá dentro da geladeira Junto com a manteiga Tá lá E vou deixar Esse negocinho aqui Já já a gente volta Bom, agora Vamos começar aqui A gambiar Primeiramente Nós podemos ver aqui Que a média de temperatura Tá 89 graus 90 E uma coisa muito interessante É, vocês devem ter falado Pô, mas agora a temperatura é alta É, esse processador Eu já vi várias pessoas reclamando Que ele tem uma temperatura muito alta E o que a galera faz? Normalmente faz um under voltage No processador Que é diminuir a tensão dele Pra você ganhar ali Temperatura Só que fazer isso Pode gerar alguns problemas Se você não fizer corretamente Aqui ele tá em estoque A gente não mexeu em nada E só quer testar a base dele Rafa Agora começou a adaptação Bom, esse é um gabinete muito bom Porque ele é de vidro Aqui na frente E a lateral É onde entra o ar Que ele puxa pra dentro O radiador de water cooler Tá nessa região frontal Então o ar entra e sai por cima Aqui também a mesma coisa O ar sai pela lateral do vidro O que eu vou fazer? Eu vou destacar o vidro Que é só encaixado aqui É só encaixa Você tira o vidro Eu vou tirar o filtro de poeira Tirei o filtro de poeira E aí eu chego direto Nas três ventoinhas frontais Aí eu vou tentar fazer Uma adaptação aqui Colocando nessa entrada aqui Até aqui fora Ainda assim É uma refrigeração ativa Porque eu tenho Refrigeração da ventoinha Puxando o ar Só que daqui a pouco Eu vou fazer isso passivamente Sem ventoinha A gente vai descobrir Se o vento que vem de fora Consegue entrar dentro do duque E canalizar aqui pra dentro Leice chega a dar 2.5 metros por segundo É bastante, mano A velocidade do vento 2.5 metros por segundo É bastante Ele tá entrando aqui, galera Eu já sinto a brisa aqui, ó Na canaleta Aqui na boca da ventoinha Tá vendo? Eu vou pôr agora as outras duas E vamos ver o que vai acontecer Mas, ó Eu já sinto uma brisa entrando ali Quando a ventoinha ligar Ela vai forçar esse fluxo a mais Vou terminar de pôr os meus outros dutos E vamos ver o que vai acontecer Eu não tava botando expectativa nesse mito Mas eu acho que vai dar certo Pra mim parece excelente, Rafa Não sei pra você Você acha que vai dar certo ou não? Eu acho que vai mudar pouco Mano, imagina Se o cara que eu aluguei É vizinho do prédio da frente Aí ele veio colocando esse susto Ele falou Mano, o que esse cara vai fazer, velho? Vou ligar o PC E vamos ver Opa, peraí Normal É porque Tava batendo na ventoinha Vamos testar Que eu tô curioso Bom, esse daqui a gente vai testar o mito Que a galera fala Que a temperatura ambiente Influencia Óbvio que influencia Mas a gente vai ver na prática E de forma forçada Rafa, eu acho que vai mudar muito Tipo uns 10 graus Tá ligado? Com certeza Pode ter certeza que isso vai acontecer Vou deixar aqui pra garantir Que tudo tá igual A velocidade das ventrinhas tá igual O clock do processador tá igual Que isso é bem importante Tá, tá tudo igual aqui As velocidades 2000 RPM Clock E vamos dar start no teste Tava 89, 90 Foi toda a média Startei o teste Começou em 81 Tá Tinha começado em 89 Mas vamos ver Vamos deixar E vamos ver o que acontece Mais 15 minutos Dessa belezinha Será que esse mito Não é mito, Rafa? Será que rola, meu? Temperatura ambiente Influencia tanto assim No lugar frio Você que tem o PC super quente Será que Se você canalizar o ar de fora Pra dentro Você já consegue resolver Os danos do seu processador Aquele processador Que tá super aquecido Será que isso dá certo? Óbvio a vez Que gera vários problemas Você puxa a umidade Toda pra fora Diretamente pro gabinete Mas, né Pra vocês terem ideia O termômetro Que tá aqui junto Com a manteiga Tá 6.1 graus Celsius Ou seja Tá uma diferença De 2.9 graus Lá de fora Mano, lá fora Tá quase uma geladeira Eu tô falando sério Agora vamos colocar Esse termômetro Dentro do tubo ali Pra ver o que tá acontecendo Rafa, tô testando aqui Por um tempinho Tem 10 minutos Olha só Eu coloquei o termômetro Dentro do tubo Nesse momento Tá dando 12 graus Já chegou a dar Ó, tá diminuindo Já chegou a dar 11.5 Mas aí eu troco Tá dando 11.9 Mas aí eu mudei ali dentro do tubo Bom, não tá a mesma temperatura De lá de fora De fora tá 9 graus mais ou menos Mas a gente tem uma temperatura Dentro do tubo mais próxima Do que a de lá de fora Se a gente for comparar A temperatura de dentro do tubo Pra temperatura que tava aqui dentro No começo do vídeo Que era 17 graus mais ou menos A gente tem uma diferença De 5, 6 graus Que aqui tá 11.7 Vamos pôr 5 graus aí De diferença mais ou menos Esse 5 graus no momento Tá representando aqui Na temperatura do processador Que tava 89 Agora tá 84 Entendeu? Eu diria que eu já poderia Considerar uma certa vitória Porque ainda tem um tempo De teste aí Mas pode parecer óbvio Pra muitas pessoas Pode até parecer um teste Meio burro talvez Isso significa que Se você tem um computador Que tá na sua mesa Num lugar Onde é pouco arejado Aquelas mesas Que só cabe o gabinete E nada mais Não circula ar ali dentro Você tem um processador Consequentemente mais quente sim A temperatura do ambiente Influencia Na temperatura do componente Aí você tá falando Pô, que sabe? Mas 5 graus? Mano, 5 graus Às vezes Num processador Que já tá muito quente É o suficiente Pra não travar Aqui não é Porque tá numa temperatura Controlada Mas se tivesse Sei lá 100 graus Você ganha 5 E ir pra 95 Às vezes já é o suficiente Pra não dar um thermal throttling E o processador Não cair a temperatura Então toma cuidado Com essa questão de ambiente De onde tá o seu CPU Se ele tá muito fechado CPU Eu falando Porque tem gente Que chama CPU Seu gabinete Se ele tá muito fechado Se ele não tem circulação De ar Sim pode influenciar Claro que aqui é uma loucura Uma brincadeira Mas Temperatura ambiente E o frio da janela Influencia sim Na temperatura do processador Pelo menos por enquanto Bom Eu acho que a gente pode considerar a vitória Foi 83 graus A média foi 84 Foi 5 graus a menos Do que quando a gente tava anteriormente Com tudo fechado E a temperatura aqui dentro Muito mais quente Temos resultados melhores Então isso sim É um sucesso É Eu diria que se você Tá com seu PC aí Quentinho Já põe na boca da janela Se você mora no frio Tá ligado? Obviamente que isso aqui é um teste Meio bizarro É só uma brincadeira Mas agora Nós vamos instalar Esse dissipador Vamos tirar o watercooler E vamos ver Se um local frio É capaz de fazer Uma refrigeração passiva Nesse processador Vamos testar isso agora Só utilizando a corrente de vento Pelo prédio Galera Acabei de tirar o watercooler aqui Vocês sabem que a Corsair Ela é braço direito nosso aqui Ajuda a gente em vários projetos Mas eu monto Muito computador por aqui E eu Quando tem algo Que é muito prático E bom eu recomendo pra vocês Que é por exemplo Esse watercooler Todos os benefícios E tudo que um watercooler erra Esse não erra Que é por exemplo Você ter uma mangueira longa Muito maleável Muito, muito maleável Uma bomba de altíssima qualidade Durável E o mais legal Olha isso daqui Não tem fio Eu soltei os parafusos Das ventoinhas E não tem fio O único fio que tem é esse Que liga a controladora Nas ventoinhas Então por exemplo Você não tem fio Pra ligar as ventoinhas Olha isso aqui As ventoinhas estão interligadas Entre elas E um único fio Vende dentro do gabinete E conecta aqui Faz tudo funcionar A bomba Faz o LED da bomba funcionar E também as ventoinhas Então isso ajuda Muito na montagem Esse daqui É o IQ Link H150i RGB Cara é um radiador Extremamente eficiente Pra todos os processadores De altíssimo nível Os mais mid-end também Mas obviamente Que esse de 360mm Ele é pra aquela galera Que vai usar processadores Muito, muito fortes Porque ele dá conta Dá conta tranquilamente É um watercooler Muito, muito bom Não tenho do que reclamar Então é uma recomendação nossa Obviamente eles são parceiros nossos Mas de qualquer forma É um produto muito legal E eu com certeza Colocaria num hardware pessoal meu Numa máquina minha Porque é muito bom Fechou? Tirei ele aqui Agora vamos fazer o teste De dissipação passiva Que eu acho que não vai dar certo Esse eu já adianto Que eu acho que vai dar errado Mas vamos tentar Respeita Que agora eu vou fechar Esse buraco Você vai perder muito Muito Ah, mas não tem o que fazer Aí a hora que apertar aqui Ele entra mais Aí dá certo E uma coisa legal A gente vai conseguir testar o troco Porque eu vou testar com e sem Aí a gente vai ver se ajuda Em alguma coisa Não ajuda nada, entendeu? Vamos lá O ideal era fazer três testes Pra poder validar A gente faz três testes E a gente valida pela média Com o watercooler A gente não fez esses três testes Porque o watercooler da Corsair Ele é muito estável A gente percebeu ali Que é muito linear o gráfico Não varia mais do que dois graus Agora aqui Com a refrigeração passiva Pode ser que mude muito Vamos ver se a gente vai precisar De um gráfico ali De na verdade tirar uma média Entre três testes de 15 minutos Vamos ver Já ligou na refrigeração passiva É provável que ele superaqueça Com um tempo considerável Vamos fazer o seguinte Eu vou abrir aqui os softwares Uma coisa que a gente vai perceber Como ele está com a refrigeração passiva Por mais que ele tenha um ar entrando Lá de fora Canalizado pelo duto Através do próprio vento O fluxo de ar Que está vindo lá de fora Ainda assim Eu acredito que ele vai superaquecer E quando ele superaquece O clock do processador diminui A gente tem perda de desempenho E isso é chamado de thermal throttling Eu vou dar start no teste E vamos ver Quanto que esse gráfico cai Quando Isso acontece Ou quando O quanto de throttling A gente tem Quando ele está estressando Com e sem o duto Vamos dar start no teste Se você deixar o like Eu vou tocar uma canção Para você Então deixa o like E já coloca nos comentários Qual canção você quer ouvir Que eu prometo para vocês Que eu mando essa canção A hora que você comentar Você vai ver Vai começar a tocar a canção Que você comentou Eu tenho certeza Que isso vai acontecer Eu vou fazer Eu vou gravar aqui Todas as canções do mundo E a hora que você Deixar o like E comentar a canção Que você quer Automaticamente O youtube Vai lançar para você Uma faixa de áudio Com a canção Vamos lá Vamos começar a primeira música aqui Eu deixo o like O PC desligou Deu aqui Dentro do tubo Está 9.8 graus Está bem gelado Eu acredito também Porque já passou algumas horas Desde o começo da gravação Então lá fora Deve ter esfriado um pouco mais Eu diria Está 9.8 graus Vou até falar baixo Porque já já os vizinhos vão reclamar É quase meia noite É quase meia noite Você está brincando Mas enfim O PC desligou Ele levou O teste está em mais ou menos 5 minutos e pouco E ele desligou Nem fez cosca Eu diria Eu vou tentar de novo Porque eu sou persistente Depois se não der certo Eu vou desligar aqui tudo Vou tirar o tubo E vamos ver se ele desliga Mais rápido Porque aí eu vou saber Tem uma diferença O tubo O tubo ajuda De alguma forma Galera Tivemos resultados Muito positivos Olha só Eu já fiz os dois testes Com e sem o duto Na refrigeração passiva Claro que a placa de vídeo Estava com a vento E a dela Mas aí não vai interferir tanto E a gente consegue ter Aqui os resultados Olha só Nos dois momentos Nos dois testes O processador se manteve Em 96 graus Está vendo? A gente testou mais ou menos 10 minutos E ele cravou em 96 graus Só o que acontece Ele se auto ajustou Para manter uma temperatura adequada Porém Olha isso daqui Olha o clock do processador Na maioria dos momentos Quando com o duto Ele ficou em 4.9 5 e 5.2 GHz Com o duto Sem o duto Olha para quanto ele caiu Alguns momentos Dava 4.7 4.9 Mas a maioria dos momentos 4.5 4.4 Ou seja Sem o duto O clock caiu muito Com o duto Ele ainda caiu o clock Em relação ao watercooler Mesmo sem duto Com o watercooler já nativo ali Porque é um watercooler muito parrudo Ele mantinha o clock Lá em 5.5 5.4 5.3 Com o duto E na regeneração passiva Ele já foi para 4.9 Então já teve uma queda Com a regeneração passiva E o duto Em relação ao watercooler Quando a gente tirou o duto Aí sim Perdeu muito desempenho Que cara Incrivelmente O duto Canaliza sim O fluxo de ar Para dentro do computador E ali obviamente Para o dissipador Isso ajuda? Eu diria que sim Você vai fazendo para casa? Obviamente que não É só uma brincadeira Mas fica aqui o aprendizado Se você tem um computador Que está em um espaço Muito fechado Com baixo fluxo de ar Isso pode estar interferindo sim Na sua jogabilidade E dar alguns engasgos Durante o game Fechou? Mas foi uma brincadeira Eu queria aproveitar Que eu estou aqui Fazendo o computador A máquina K do Kabum Vocês sabem Que eu estou customizando ela Até eu vim para Curitiba Para fazer essa customização Num pintor daqui da região E eu aproveitei Para gravar esse vídeo Para aproveitar o frio da região Então deixa o like Se você curtiu E lembrando Se você quiser produtos De alta qualidade De hardware Esse gabinete é lindo Para você montar um setup Na sua casa Tem vários gabinetes Como por exemplo O 4000D O 3000D Branco, preto Tem vários Esse daqui é o 5000X É maravilhoso Acesse todos os produtos Corsair Na descrição E lembrando Que também tem periféricos De altíssima qualidade Valeu Corsair Por apoiar esse vídeo E por estar junto com a gente Nessas jornadas De testes E brincadeiras E diversões E várias coisas Que a gente faz aqui no canal Está muito frio aqui E a gente sabe que o frio É muito problemático Para a galera do Rio Grande do Sul Que ainda está passando Um aperto muito grande Já fazem 30 dias Que eles precisam Da nossa ajuda Então se a gente pode ajudar Com várias coisas Com doações de roupa Pequenos itens pessoais E até um dinheiro de doação Que você pode doar Para a instituição Que você quiser ali da região Que ajuda animais Que ajuda pessoas Tem várias iniciativas Muito legais E também eu vou deixar Aqui no QR Code Uma vaquinha Que é a do Badim E você pode fazer sua doação Para contribuir Fechou? A gente aqui do Canal Labs Está ajudando Todo mundo pessoalmente E o canal também contribui Para que eles saiam dessa Já que ainda vai demorar Infelizmente Força para os gaúchos Deixa o like galera Tamo junto Um abraço E fui Eu já estou com gripe Eu também estou com gripe Vou sair daqui Doente É muito frio esse lugar É uma geladeira E aí E aí E aí E aí E aí